O que as indústrias sustentam a nossa economia, isso todo mundo já sabe. E é por isso que é tão importante que as máquinas não parem de jeito nenhum. Os profissionais de manutenção lidam com emergências e paradas não programadas todos os dias. É bomba vazando, é motor que para do nada e por aí vai. Para tentar fugir desses problemas e sair dessa rotina de quebra e conserta, existem algumas estratégias que podem ser adotadas. O mais confiável delas é a manutenção preditiva. Ela era vista como uma solução cara e difícil de implementar. E aí que entra o nosso sensor, o SmartTrack. Ele veio para te colocar em contato constante com a saúde das suas máquinas, prever falhas em estágio inicial e transformar a sua rotina de manutenção. Com ele você coleta dados precisos de vibração, temperatura e orímetro automaticamente e em tempo real para ter total controle sobre a condição dos seus ativos. E o que já era o queridinho do manutentor, acaba de ficar mais eficiente. Não vamos mais uma vez, e eu não estou falando só de coleta de dados não. A resistência e a estrutura física do sensor também foram transformadas com o mesmo propósito em mente. Melhorar as rotinas dos profissionais de manutenção. E aí Abertura Deixa eu te explicar um pouco melhor sobre todas essas transformações e como a sua indústria pode aproveitar delas também. Para começar, o índice de proteção dele foi de IP65 a IP69K. Isso significa que o SmartTrack, que já tinha a maior proteção possível contra a poeira, agora tem um maior nível de resistência a jato de água de alta pressão. A parte física e estrutural do SmartTrack também ficou melhor. O sensor agora é revestido por policarbonado Lexan, que tem altíssima resistência química e isolamento térmico, além de ser muito leve. Em setores de indústria que têm rotinas de limpeza rigorosas, como a química, a alimentícia, a farmacêutica, entre outras, essa proteção é importantíssima. Ela é prova de que o sensor aguenta qualquer procedimento padrão de limpeza sem diminuir a eficiência do monitoramento. Outra coisa legal. A base tem uma superfície de contato menor e por isso o sensor pode ser aplicado em mais equipamentos, em lugares menores e de difícil acesso. Essa base magnética também é rosqueável e isso facilita muito a manutenção dos ativos que têm o sensor acoplado, porque você pode fazer todas as intervenções sem se preocupar onde ou como o sensor está instalado. Aumentamos o alcance de medição da temperatura para 90 graus Celsius. Só que o mais legal é a proximidade do termistor com o ativo. Ele está praticamente em contato direto com a carcaça dos ativos. Isso sem ser invasivo. Está tão perto da superfície é o que garante essa coleta de dados com tanta precisão. E para finalizar, outra melhoria fantástica do novo SmartTrack. Agora, o nosso sensor terá a maior frequência de aquisição de dados do mercado. Aumentamos as coletas de 8 para 32 kHz, ou seja, 4 vezes mais. O que significa que conseguimos ter mais exatidão ao captar dados nos rolamentos e todos os ativos de alta rotação. O que já era assertivo, também foi potencializado no sensor atual. Podemos antecipar falhas de forma mais certeira com as novas predições. Problemas de lubrificação, com a melhor visualização do CarPad no espectro. Cavitação, com a percepção melhor dos ruídos de alta frequência. E principalmente falhas de enrolamentos, como desgaste na pista interna, externa, dos elementos rolantes e da gaiola. Nosso banco de dados de enrolamentos, agora, tem mais de 70 mil modelos. Para você selecionar apenas o código e já calcular automaticamente as frequências de falha e outras variáveis. Nossa inteligência artificial aprende qual é a melhor frequência de aquisição para usar em cada uma das suas máquinas e, a partir disso, começa a coletar os dados. Música Música Mas e aí? Você tem acesso a uma quantidade enorme de dados e vai jogar isso no Excel para ficar analisando? Claro que não, né? Na plataforma é onde acontece a interpretação e análise dos dados coletados pelo sensor. A plataforma gera gráficos a partir das informações e assim você pode visualizar o comportamento dos ativos ao longo do tempo. Ao menor sinal de falha, os encarregados pelas máquinas recebem alertas e diagnósticos para fazer uma intervenção mais assertiva. Assim, os indicadores de manutenção também são calculados automaticamente com base nos dados dos ativos monitorados. Você pode levar informações de confiabilidade e disponibilidade, por exemplo, para uma reunião com gestores ou então monitorar os dados de MTBF e MTTR com o restante da equipe. Você tem um relatório completo baseado nos indicadores para que a sua equipe consiga identificar os pontos fortes e fracos da sua indústria. Então, para que gastar tempo interpretando dados? Só que é claro que a nossa evolução não para por aí. Nós queremos trazer a combinação de produtos de mais alto nível para que você se torne o melhor da sua categoria. E é por isso que eu já vou te contar sobre mais uma novidade. Temos uma nova funcionalidade na nossa plataforma, o Supervisório Online, que te dá acesso a todos os dados das suas máquinas em um único lugar, na palma da sua mão. É um novo jeito de enxergar a sua planta e monitorar todos os seus ativos em tempo real. Deu para entender como o monitoramento online pode facilitar a sua vida? Agora não tem desculpa, hein? Sua equipe de manutenção merece o que tem de melhor e isso aqui é o que tem de melhor. Quer ver de perto como isso funciona? Agende uma demonstração. Links aqui na descrição. Obrigado. 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 Obrigado.